Olá, sejam todos bem-vindos. Radar entrando no ar aqui pela TVE e também pela internet, no tve.com.br. Hoje a gente tem uma reportagem sobre o aplicativo Wiggle, também agenda de eventos e coisas que estão rolando aqui em Porto Alegre por todo o estado. E o nosso som fica por conta da Banda New. E o nosso som fica por conta da Banda New. Música Música I'm good, I won't come back You can call her what you want If you're calling back I say I don't die It's not about wrong guys It's not, no love I'm still hiding in your sight And it's still raining outside As I stop to chase it alive I can't wait to tell the moment I Still remember that moment It's not, it's not, it's not It's not, it's not, it's not It's all bad to black until it walks Here I go Here I go I'm taking my shoulder and smile But I don't know how if I can't defend you I know that It's not about love You're not lonely But you hide in your shame guitar solo guitar solo She had no right It's not about love You're not lonely You hide in your shame Violent of time The last window of time You never know what I'll do You never know how come Tá aí, essa é a sonzeira visceral da galera da Banda New. Daqui a pouquinho eu bato um papo com a rapaziada pra saber o que eles andam aprontando. A segunda vez aqui no Radar, né rapaziada? A segunda, a primeira foi em 2011, dezembro. Legal, daqui a pouco eu bato um papo com a rapaziada. Agora eu tô recebendo aqui a presença da Caroline Marques e também do João. Eles que são representantes do coletivo Educação Território Popular. Estão aqui pra divulgar o curso pré-vestibular que o Território Popular tá oferecendo pras pessoas que querem prestar vestibular e também pro Enem. Né, João? Tudo certo? Isso, exatamente. Legal, explica pra gente assim, qual a proposta do Território Popular, tá? E desde quando vocês estão atuando com essa frente educacional, assim? A Caroline ou o João, tanto faz? Não, então, o Território, ele começou a ser construído no final do ano passado e a gente tem uma proposta de Educação Popular. Tá tudo certo? Não, é que eu tô olhando aqui porque o nosso guitarrista podia botar no stand-by aqui o nosso cubo, agora. Isso, dá um alívio aqui pra gente. Valeu. Então, a gente começou a construir o coletivo de Educação Território Popular no final do ano passado. Mas a gente conta com a colaboração de 32 membros da educação, tanto de professores, professoras, psicólogas, psicólogos, pedagogos, pedagogas, advogados, gente da comunicação, compõem esse coletivo. Já tem uma cancha, o pessoal já dá aula na rede privada, na rede pública e a nossa ideia é focar na educação popular. Esse é o nosso principal objetivo. E aí agora a gente tá divulgando a seleção, onde vai acontecer as aulas e tudo mais. Legal. O curso vai ser ministrado, os cursos, na realidade, vão ser ministrados lá na Escola Rio Branco, que fica na Protássio Alves, né? Vocês estão com o processo seletivo aberto desde quando, vai até quando, o que precisa pra se inscrever? O nosso processo coletivo vai começar agora no dia 29 e ele vai até o dia 3. E o pessoal pode se inscrever diretamente lá no Rio Branco. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, que a gente responde as dúvidas. Mas em princípio é lá, no Instituto Rio Branco, na Protássio Alves, número 999. É importante frisar também que o pessoal precisa levar um comprovante de renda, uma cópia do RG, cópia ou um atestado de ensino médio, ou de que esteja cursando, ou de que já tenha concluído. E quem, se ele mora com algum familiar, alguém maior de idade, precisa também levar um comprovante de renda e cópia do RG. Pra comprovar essa renda também não é muito difícil. Pode ser com contra-cheques, pode ser com o extrato bancário dos últimos 3 meses. Pode ser da maneira assim que ficar mais viável. E mais acessível pra pessoa. Isso, isso. Legal. E quem pode se inscrever e quando iniciam as aulas e quantas vagas vocês estão disponibilizando? Nós estamos, no momento, com 70 vagas. Infelizmente, nós não temos capacidade no momento pra ter mais gente. A gente queria conseguir contemplar mais pessoas com essas aulas, mas por isso, inclusive, que a gente apoia outros cursinhos também que têm essa iniciativa. Isso. Mas, no momento, nós temos 70 vagas. E elas são abertas pra população. O nosso critério pra selecionar é pela renda. Mas qualquer um pode se inscrever e qualquer um vai poder ter acesso. As aulas iniciam quando? Iniciam dia 7 de março. 7 de março. E tem algumas vagas também pro pessoal que estudou no Rio Branco, no Instituto Rio Branco também, né? Sim, tem vagas pra eles. Mas também tem vagas pras demais pessoas. O que a gente pede também é que as pessoas não deixem de ir na seleção porque, ah, não achei tal documento, não consegui tirar xerox. Que vá porque também o diálogo, ele é importante. Isso também é a educação popular. Que a gente consiga conversar com essas pessoas que já estão marginalizadas na sociedade, já não existe um certo diálogo pra elas. Então, que não deixem de ir por alguma questão mais burocrática, que entrem em contato com a gente. O importante é que vá e que participe dessa conversa e dessa seleção. E vocês estão selecionando professores também que queiram participar do coletivo? Ainda tem. A gente tá fazendo processo seletivo pra professores de espanhol, redação, literatura, geografia, também acho que tá rolando. Mas ainda tem pra professores. Legal. Obrigado pela presença de vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Quando tiverem novidades, João, Carolina, muito obrigado. Muito obrigado. A dica tá aparecendo no vídeo aí de 29 a 3, das 17 às 21 horas, no Instituto Estadual Rio Branco. Outro cursinho, vou dar um toque agora. Outro cursinho que tá abrindo o processo seletivo também é o Resgate Popular, que funciona mais ou menos como vocês, eu acho, né? Funciona também na mesma ideia que vocês também, né? A mesma ideia de dar oportunidade pra essa galera que acaba não tendo oportunidade, né? A ideia do acesso ao ensino superior, que ainda a gente se questiona de pra quem é feito e por que que é feito, né? Esse é o maior questionamento da educação popular. Tem o Resgate, tem o Esperança, tem o PEAC, tem um monte de educação popular. Tem espaço pra essa galera, sim. Legal. O Resgate funciona ali na Ramiro Barcelos, aqui em Porto Alegre, né? E o período de inscrições é bem semelhante aqui ao do pessoal do Território Popular, que é do dia 29 de fevereiro até o dia 4 de março. Dá pra conferir os detalhes na página do cursinho. E no final do programa a gente vai postar ali na nossa página do Facebook, na nossa fanpage, também as informações pra quem quiser participar, se inscrever, enfim, né? Se preparar pro Enem, pro vestibular da URGS e tudo mais. Mais uma vez, obrigado, Carolina, João. Obrigado. Valeu e a gente vai seguindo de som com a Banda Neo. Obrigado. 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 Tchau. E aí, estamos de volta com o Radar aqui pela TVE e hoje a gente está recebendo a Banda New aqui fazendo a nossa trilha sonora, o Power Trio da Pesada, beleza? O Ícaro, também o Cristi, Oliveira na batera e o Paulo Ricardo no baixo. Tudo certo, galera? Vocês são aqui de Porto Alegre mesmo? A gente é daqui de Porto Alegre, aqui de perto do Morro Santa Tereza. Daqui do Morro mesmo. Vocês estão desde quando na estrada, cara? 2009? Dezembro de 2009 a gente começou a Banda. Eu comecei a Banda, na verdade, mas logo ela entrou e a gente vem seguindo até agora. Legal, e vocês já têm algum trabalho feito? Vocês têm um CD já, né? Fora o EP, o primeiro EP. Primeiro álbum de 2012, que a gente gravou no Hurricane aqui de Porto Alegre. E desde então a gente não tem nada, nada lançado, novo, entende? Quem produziu esse disco de vocês? Quem produziu esse primeiro disco de vocês? Sebastián Carcim. Um uruguaio. Uruguaio, né? É uruguaio. Que veio aqui para Porto Alegre só para fazer isso. Só para fazer isso. E vocês estão terminando um outro disco agora? Como é que está o processo de vocês? É, a gente está em fase final já. Falta alguns solos, né? E mixar mesmo e já abriu já, já está na mão já. Vocês estão gravando lá no Hurricane de novo? Não, não. Agora a gente está gravando no Suminski. O brother nosso aí que está fazendo essa. O Henrique? Henrique do Suminski. Onde é que fica o estúdio Suminski? Onde é que fica lá, Icaro? Para quem... Alguém sabe? Ele fica no Jardim Itu, aqui na Zona Norte. Ah, legal. É conhecido, é só procurar no Facebook que ele é... São três caras que gravam nesse estúdio, que gravam com nós, eu, Henrique. Mas os três são fodas lá. Legal, legal. Vamos curtir mais um, então. O que a gente vai conferir agora, Icaro? Nothing. Nothing, com a Banda New, aqui no Radar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nothing. Yeah. Eu sei how I'm high, but I don't wanna know And there's no way we fight for I don't wanna know I'm gonna say what I'm trying to say But I'm still mental What a shame, a emotion, a daughter, honey I'm gonna lose, no, 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 no Tchau. 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 Tá aí, essa é a banda New, aqui no Radar. Agora a gente vai ver uma reportagem sobre o aplicativo Wego, que tem como objetivo orientar quem usa transporte público. Confere aí na reportagem. Quem nunca chegou numa parada de ônibus e vês aquela perguntinha que ônibus eu pego pra ir pra tal lugar, ou que ônibus que passa por aqui, ou pelo menos dê uma googulada em casa pra saber como que é mais fácil pra eu chegar no meu destino. Mas olha, tudo vai melhorar porque tem uma googulizada que tá pensando num aplicativo que vai facilitar a vida dos usuários do transporte público. O Wego surgiu da necessidade que a gente tinha de se colocar uma veia em Porto Alegre, porque a gente não tinha acesso à informação. Ou seja, a gente queria pegar um ônibus e chegar a um lugar que a gente nunca tinha ido, e a gente não tinha acesso a essa informação. Então a gente pensou, por que a gente não faz um aplicativo? Então aí, o aplicativo que a gente fez foi o nosso bus, que ele servia só pra uma linha de ônibus. Ele não integrava todos os meios de transporte que nem o Wego faz. Hoje o Wego engloba ônibus, lotação, trens urb, catamarã e aeromóvel. E a gente percebeu que o nosso bus não atendia perfeitamente o nosso público. Então a gente integrou tudo no Wego. A gente tenta trabalhar com essa lógica de não somos uma empresa, somos humanos trabalhando para outros humanos. E eu acho que esse é o mote do Wego, essa comunicação extremamente humana e próxima dos usuários, para tentar entender ao máximo o que eles precisam para o transporte público de Porto Alegre melhorar. O que tem que fazer é colocar onde tu quer chegar. Tu coloca o endereço na home do aplicativo logo que ele abre e ele te leva lá passo a passo. Te indica qual é a parada que tem que pegar o ônibus. Ele sabe que tu entrou no ônibus porque ele pega a tua velocidade. Ele faz passo a passo contigo. Ele te dá até as integrações, por exemplo, o ônibus e uma lotação, o ônibus e o trem urb. Até o aeromóvel ele consegue fazer essa integração. Então, se tu colocar o endereço certinho lá, ele vai conseguir te auxiliar bem na cidade de Porto Alegre. Para conseguir todas essas informações, a equipe da Wego entrou em contato com a IPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, que forneceu os dados necessários para o aplicativo funcionar. Nas próximas atualizações, o app deve trazer ainda mais facilidades para os usuários. Música 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 Estamos recebendo hoje a banda New, que está lançando o Labyrinth. Labyrinth. É assim mesmo. É assim mesmo, né? Labyrinth. Uhum. Vai ser agora, primeiro de abril o lançamento do álbum. Mas é verdade, né? Vocês vão lançar, né? Dizem que é. É. No dia a gente disse. Tá certo. Dia 1º de abril, onde é que vai ser esse lançamento, Chris? Cara, a gente está vendo ainda. A gente está vendo ainda. É, mas a data já está certa. Talvez seja lançada até antes, a gente não sabe ainda. Mas vai ser um showzinho aí. Vamos fazer um showzinho de lançamento. Legal. Vocês têm tocado por onde aqui, por Porto Alegre, assim? Cara, Frank House ali, tem recebido a gente direto. Frank House, legal. Uhum. Tem o Garage lá na... Na Bento lá também, que... Garage em 319. 319. Isso, né? E outros vários shows que a gente fez. Graffiti também. Cidade Baixa por ali, a maioria. C.B. C.B. Aham. E é isso aí. Legal, as influências de vocês, cara. Deu para perceber. Tipo, Zeppelin, Black Sabbath, né? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix pra caramba. Cara, e vocês... Eu queria até pedir uma dica pra vocês, assim, de uma banda que tem um estilo parecido com vocês e que vocês acham que a galera precisa conhecer. Que a galera... Radio Moscow. Radio Moscow. Essa é do caralho essa banda. Essa banda teve em Porto Alegre há pouco tempo agora, não teve? A gente não conseguiu ir no show porque a gente tocou no mesmo dia, eu acho. Sim, a gente... Incidentemente. A gente gostaria de ter recebido eles aqui. A gente tava planejado pra receber eles aqui por algum motivo, que agora eu não me recordo qual foi. A gente não conseguiu ter eles aqui, mas é uma baita banda mesmo. Fica a dica aí da rapaziada Daniel. Pegar a estrada escutando ela, muito bom. É bom pegar a estrada. Olha, boa dica aí da rapaziada Daniel. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu te agradeço. Mais uma vez. E é isso, a gente vai encerrando por aqui. É isso, produção? É isso aí, vamos ficando por aqui então com o Radar. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, 8 da noite, com esse programete de nosso Deus. Não é só o meu, é de todo mundo. Valeu! Banda New. Banda New. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL